Só uma deixazinha do que a Misa estava falando, sobre a questão, Misa, da confiança, de você saber que está ali discipulando e que você vai fazer com que aquela pessoa confie em você, porque perder é muito rápido se você não faz atenção. E eu só pegando a sua deixa para dar um exemplo, não de uma perca, mas de como é importante você estar sendo direcionada por Deus realmente, pelo Espírito Santo, orando por aquela pessoa antes, colocando diante do Senhor, porque muitas vezes não é como aquilo, vamos dizer, você faz um planejamento, mas o Senhor dirige de outra maneira, porque Ele é soberano, Ele vai conduzir como Ele quer. Então, eu estava ministrando num discipulado com outra jovem também, outra jovem, a gente chama aqui uma jovem mulher, porque ela tem 40 anos, e a gente dizia assim, e eu dizia para ela, comecei a falar de algumas coisas e tratar de algumas coisas na Bíblia, porque o discipulado é isso, você vai, você se envolve e nisso aí você vai procurando, você vai alcançando a alma daquela pessoa. E é como o Misa falou, então assim, é muita coisa na alma, então a gente vê que o quanto é importante a gente estar dando esse suporte a essas mulheres, porque a gente vê a necessidade, sabe, de elas estarem bem, de olhar para elas e de verem o valor que elas têm, que muitas vezes é sufocado pela própria igreja, sabe, a capacidade, sabe, que não precisa medir, não existe medida de que, ah, aquela faz isso, aquela faz não, mas a gente, eu procuro sempre no discipulado, trazer os valores para cada função, cada serviço que você tem na igreja, porque um não funciona sem o outro, então tudo é importante, então essa menina teve um momento que eu, trazendo realmente, assim, palavra de Deus, né, para o coração sobre questão de orgulho, muitas vezes que atrapalha, sabe, e ela ficou tão brava comigo, que ela não me disse na hora, porque ela é super educada, ela é professora, e aí ela não me disse na hora, mas ela me mandou um texto tão grande, Misa, que naquela hora, se eu dissesse, se eu não sou, se eu dissesse assim, não, isso aqui não foi Deus que mandou eu dizer, ou eu falar com ela, eu tinha desistido até de continuar acompanhando de tanta coisa que eu vi, naquela, naquela, então o que aconteceu, só que eu me lembro que quando eu terminei a conversa com ela, eu notei que ela estava, assim, meio achateada e tudo, e eu disse para ela, eu disse, olha, eu nunca vou dizer para você aquilo que você quer escutar, eu vou dizer para você aquilo que a Bíblia está falando, e o que a Bíblia fala é a verdade, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas estão dizendo o que o outro quer ouvir para agradar, e eu não sou essa pessoa, eu disse para ela, eu não sou essa pessoa, eu estou testemunhando para você da minha vida, abrindo o meu coração, muitas vezes, para você, para você entender que você, eu não sou diferente de você, você não é diferente de mim, então em termos de valores, Deus tem um valor, nós somos valorosas, e aí eu trouxe para ela, o texto do Salmo 139, se veja ali, porque é assim que Deus nos vê, você é uma criatura maravilhosa, e aí eu disse para ela isso, nossa, e quando no final, na outra semana, eu disse, ela vai dizer que não quer nem me ver na casa dela, ela chegou perto de mim na igreja, e ela disse assim, eu queria lhe pedir perdão, porque no momento assim, eu não entendi, mas na realidade, é que aquelas palavras, elas estavam indo na minha ferida, elas estavam tocando num ponto, onde eu guardei há muitos anos, então depois eu percebi que realmente é a verdade, é a verdade da palavra, e eu não posso testar, então para você ver, que esse cuidado que a gente tem que ter, em também no falar, e também guardar aquilo, porque essa menina, ela é tão fechada, tão fechada, que era tão difícil aproximar dela, e assim, hoje, ela vai, tira férias, ela manda mensagem, ela acontece isso, ela perde a oração, ela tem uma confiança, sabe, que, e eu estou vendo, e todos os dias, estou dizendo a ela, ó, você vai fazer isso com outro, e para minha surpresa, essa semana, ela me disse que ela está, ela estava acompanhando, uma mãe de um aluno, um aluno dela se suicidou, infelizmente, um jovem de 14 anos, e ela estava acompanhando a mãe, porque ela viu aquela mãe, querendo alguém para cuidar, para abraçar, e não tinha, e a Cristã que tinha no lugar, era ela, e ela se aproximou dessa mulher, e ela disse que, na hora, ela ficou assim, meio que, porque o francês, o europeu, ele não quer muita intimidade, nem muita aproximação, porque isso vai incomodar, vai me tirar da minha caixinha, dos meus projetos, do meu programa, exato, então, ela disse que, naquela hora assim, quando ela deu a mão, no outro dia, a mulher estava ligando, e chorando, e contando tanta coisa, e ela disse, meu Deus, para que eu fui me aproximar dessa mulher, agora ela não vai me deixar em paz, só que, ela disse, Adra, aí eu disse para ela, você entendeu, que você já está discipulando alguém, e aí ela, automaticamente, ela disse, puxa vida, ela ficou feliz, ela disse, eu não tinha visto, com essa ótica, eu via como se fosse algo que ia me dar trabalho, mas eu vejo que, é trabalhoso, tentar mudar uma mentalidade, né, então, eu digo, então, continue, porque é isso que eu estou dizendo para você, e para outras que eu estou cuidando, vocês vão fazer, isso, vocês vão acompanhar, vocês, Deus vai usar vocês aí, então, assim, só pegando essa deixa aí, né, de, realmente, deixar Deus conduzir, e, e ele vai fazer. E,